Alô, Pobão da Embaixada! Te liga no bagulho que é desse jeito que a história começa! Se matar onça, o mato é nosso! Me piva! Alô, Pobão da Embaixada! Alô, Pobão da Embaixada! É o verde branco! Não há muro que contenha que esse moco, meu amor! Empoderado bem, meu embaixador mexicano a mente Não me abalo, sofrida e não me calo Não há muro que contenha que esse moco, meu amor! Empoderado bem, meu embaixador mexicano a mente Não me abalo, sofrida e não me calo Brilham meus olhos, embarquei Dessa viagem sem igual Minha cartola tomou uma forma de sofrer Mexicano brasileiro É o nosso carnaval Guerra de as tegas e maias Do calendário lunar Das pirâmides e tempos Força grande a Deusa amanhã É cultura milenar Abacaxi com pimenta Culinária tão maravilhosa A tequila é pouco a rima A comer gostosa Maria do bairro já me fez chorar Amigo Chaves me fez gargalhar Latinidade na TV Resíduos de amor ligado em você Maria do bairro já me fez chorar Amigo Chaves me fez gargalhar Latinidade na TV Resíduos de amor ligado em você Verdes águas Verdes águas para me banhar No mar do caribe Vou me jogar Minha colada Alada Sem campo Mergulhar em coço mel Vou me sentir no céu Maria das calaveiras a bailar No festival de flores No dia dos mortos A saudade celebrar Que jeito Mãe negra iluminar A procissão dos desvalidos Esse povo tão sofrido Não merece mais ser nada Não há muro que contenha Quem se move pelo amor Empoderado vem Meu embaixador Esse cana Não me avalo Sou frida E não me calo Não há muro que contenha Quem se move pelo amor Empoderado vem Meu embaixador Esse cana Não me avalo Sofrida E não me calo demonstration de luz depois Highway meu embaixador E não me ech regrets Obrigado.